Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou dar uma dica pra vocês aqui, como que eu faço um frango na panela elétrica. Então, eu vou mostrar pra vocês. O rosto da pessoa é cheio de creme, vou baixar aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui está, eu tô fazendo aquelas partes do frango, aquelas, como é que fala? Da asa, a parte mais grossinha da asa, o bracinho do frango. Aí aqui eu já temperei, já tem uns minutos, aí o que eu coloquei? Coloquei sal rosa, pimenta do reino, coloquei cebola picada, coloquei aquela cebolinha verde, coloquei um pouquinho de corante e sal. E o sal rosa, né, que eu já falei. Então, eu deixei aqui, pegando um pouquinho de tempero. Aqui já está na panela, na base da panela elétrica. Aí aqui já tem um pouquinho de líquido, né, porque eu coloquei um pouquinho de limão também. Aí eu vou colocar mais um pouquinho de água, pra poder colocar na panela. Vou colocar essa água aqui. Vou colocar... Eu não coloco muita água, porque já tem um pouquinho. Então, eu coloco um... Um dedo, dois dedos de água só. Não coloco muito, porque o frango em si, ele já solta um pouco de água. Não sei se dá pra ver. Aí no Brasil, assim, eu sei que tem algumas pessoas que já usam esse tipo de panela, né, só pra fazer gohan, né, fazer o arroz, né. Mas, tem pessoas também que usam pra várias coisas. Tem gente que faz até pudim, faz bolo, eu nunca tentei. Mas frango, eu gosto de fazer nessa panela. Carne também eu já fiz. Então, aqui está a panela, vou colocar aqui dentro. E essa panela aqui, ela fica 45 minutos. Então, eu vou ligar duas vezes. Eu vou ligar uma vez, e aí depois eu vou ligar... Depois que terminar, deu o time que acabou, aí eu vou ligar mais a segunda vez. E aqui eu... Depois, né, quando eu ligar na segunda vez, eu vou colocar esse quiabo aqui. Porque eu gosto muito de quiabo com frango. Então, eu vou pausar, e aí volto na segunda vez, pra mostrar como é que está pra vocês. Ok, pessoal? Oi, pessoal. Então, estou aqui, já passou a primeira etapa. Vou mostrar pra vocês, se estão dando pra ver, porque está saindo vapor, né. Ó, a primeira etapa como ficou. Já está uma cor bem bonita. E ele soltou bastante água. Tem bastante caldinho. Aqui, ó. O caldinho está bem bonito. Aí, agora, eu vou colocar o... Eu vou colocar o quiabo. Vou colocar todo esse quiabo aqui. Tinha colocado no congelador. Aí, eles estão grudadinhos ainda. Aí, eu vou colocar aqui só por cima. Eu não vou ficar misturando. E eu não vou colocar mais água, porque tem... Não sei se dá pra vocês verem. Aqui, ó. Está até aqui de água. Então, essa quantidade de água aqui já vai ser suficiente pra terminar de ficar molinho o frango. Com essa colher não dá. Mas, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Já dá pra sentir que está um pouco molinho o frango. Ó, já sai. Mas, ele está, tipo, meio al dente. Meio durinho ainda. Aí, agora, eu vou ligar mais uma vez. E aí, volto. Vai ser 45 minutos de novo. Então, quando eu faço esse frango com essa asinha aqui, é duas vezes 45 minutos na panela elétrica. Então, eu vou ligar de novo. E aí, volto. Volto pra mostrar pra vocês o resultado. Ok? Pessoal, voltando. Ai, a fumaça. Pra etapa final do frango. Vou posicionar aqui. Olha que bonito que está o frango feito na panela elétrica. Ó, o quiabo, ó. Tá bem molinho. Tá até derretendo. O frango, ó. Como é que está o frango. E aí, ó. Ainda tem bastante caldinho ainda, pessoal. Não sei se dá pra ver, ó. Tem bastante caldinho. Então, esse caldinho eu jogo em cima do... Do... Do quiabo e fica bem saboroso. Vou tirar aqui um pedaço de frango. Coloco aqui. Eu gosto... Antigamente eu não gostava, pessoal. Mas, com a educação alimentar... A pessoa aqui aprendeu a gostar de quiabo. Ai, ai, que bonito. Então, agora eu gosto muito de quiabo. Muito mesmo. Então, vamos lá provar como que ficou o franguinho. Aqui o frango do quiabo. Delícia. Que está super, super, super quente. Mas, o frango, ó. Decide mostrar pra vocês, ó. O frango está bem molinho. Esse dá pra ver. O frango está bem molinho. Não está derretendo, derretendo. Mas, está molho. Está bem molho. Hum. Está gostoso. Aqui está bem. Hum. Eu gosto mais do sabor, tipo, do frango e do tempero que fica no quiabo, do que do próprio frango. Até então, por causa dessa pelinha, né? Eu não sou muito fã dessa pelinha do frango. Então, eu gosto mais do quiabo, com o sabor que fica. Então, é isso, pessoal. É assim que eu faço o frango. Eu faço carne também na panela elétrica, a panela de arroz. Então, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, dá seu like, compartilha com as amigas. Essa dica simples demora um pouquinho mais. Eu sempre, às vezes, tento fazer alguma coisa na panela elétrica, pelo fato que aqui no Japão tem muitas coisas de... A lei do silêncio. Então, às vezes, como a gente trabalha à noite, às vezes eu quero fazer alguma coisa cozida. E, às vezes, a panela de pressão faz muito barulho. Se é de madrugada, então, às vezes, eu coloco na panela de arroz algumas coisas para fazer. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Bye, bye.